Dois jogadores de futebol famosos foram flagrados em uma balada clandestina nesta madrugada em São Paulo. Um é o zagueiro Arboleda, que joga no São Paulo. O outro atacante é o David Neres. David Neres, é falando David, é David Neres, né? Ele é da seleção brasileira, está no Ajax, da Holanda. Foram levados para a delegacia, nossa equipe acompanhou a balada junto com a polícia e a saída dos jogadores da delegacia. Quer ver só? Os policiais do Garra tinham uma informação de que nesta madrugada ia acontecer uma festa na Zona Leste de São Paulo. Os agentes se reuniram e saíram em comboio em direção à Casa Noturna. Chegando lá, encontraram mais de 100 pessoas aglomeradas e muitas não usando máscara de proteção. Muita bebida alcoólica e narguiles. 124 pessoas, mais uma festa clandestina, pessoas que estavam aglomeradas, o espaço é muito pequeno. Os policiais tentavam controlar a situação. Atendo os comandos dos policiais que tudo vai acabar bem. As mulheres desse lado e os homens daqui. As mulheres que tiverem documento já podem pegar em suas mãos. Em uma sala apertada, uma surpresa. Dois jogadores profissionais tentavam se esconder. O zagueiro Arboleda, que neste final de semana foi campeão paulista pelo São Paulo, e o atacante David Neres, que já jogou no Tricolor Paulista e hoje está no Ajax da Holanda. Eles ficaram de cabeça abaixada e não queriam muita conversa. O proprietário da casa noturna, o segurança e o DJ que animava a festa, além dos dois jogadores, foram levados à delegacia no centro de São Paulo e podem responder por crimes contra a saúde pública. Por cerca de duas horas, os jogadores prestaram depoimento aqui na delegacia. Foram liberados após assinarem um termo circunstanciado. Agora fica a cargo da justiça determinar a pena. Por exemplo, uma multa. Eles devem responder por crime contra a saúde pública. Na saída, eles não quiseram conversar com a imprensa. O jogador Arboleda já se envolveu em outras polêmicas. Ele, que é equatoriano, nas férias de 2019, já jogava pelo São Paulo e postou uma foto vestido com a camisa do Palmeiras. Em outubro, ele foi flagrado em uma festa na Zona Sul de São Paulo, também sem respeitar as regras de saúde.